A Mãe e Eu Toda gente precisa de uma mãe. A mãe tal como o pai. É uma das pessoas mais importantes do mundo. Estou tão feliz por tu seres a minha mãe. A mãe é a primeira pessoa que olha para nós na maternidade e nos reconhece sem nunca nos ter visto. Há sempre um lugar no colo da mãe, mesmo quando há um novo irmãozinho na barriga dela. A mãe percebe logo que tivemos um pesadelo e vem acender a luz do quarto para nos acalmar. Se temos febre ou dores de barriga, a mãe quer logo ficar em casa para nos dar remédios e canja de galinha. Quando temos de levar uma vacina, é a mãe que costuma acompanhar-nos ao posto médico. E mesmo ficando só a olhar, dó-lhe tanto como a nós. A mãe nunca se cansa de nos avisar, nem de nos ralhar quando é preciso. Quase sempre a mãe consegue adivinhar o que gostaríamos de receber no dia do aniversário ou até mesmo no Natal. Costuma ser a mãe a única a rir-se das anedotas que contamos em casa quando chegamos da escola. A mãe acha tão bonito os desenhos que fizemos para ela que os pendura todos no quarto ou na cozinha. Mesmo um bocado cansadas, as mães são capazes de brincar com o osso. À noite, é a mãe que vem lermos a nossa história preferida, sentada à beira da cama e não se importa de já ter lido aquela história mais uma vez. Depois de cairmos, a mãe leva a ferida e faz o curativo. Mas a dor só passa quando ela dá um beijinho. Quando estamos tristes e não conseguimos adormecer, a mãe vem cantar uma canção baixinha. No dia do nosso aniversário, depois de a mãe ter feito os bolos, os pastéis e os pudins, ainda vai à porta receber com um sorriso todos os nossos amiguinhos barulhentos. A mãe defende-nos sempre, mesmo quando alguém está a atacar-nos. Quando vamos passar um fim de semana com os amigos, a mãe fica cheia de saudades à espera do nosso telefonema. Algumas mães têm jeito para fazer com elas incrivelmente apetidosas, outras até sabem costurar. As mães conseguem logo perceber se não estamos a contar toda a verdade. Quando a mãe está triste, o dia fica frio, escuro e feio. Mas quando a mãe está contente, o sol entra em casa, mesmo com as janelas todas fechadas. A mãe conhece todos os nossos defeitos e mesmo assim gosta sempre muito de nós. Quando desobedecemos e pedimos desculpa à mãe, ela desculpa-nos e não fica zangada muito tempo. Há muitas mães no mundo, mas tenho a certeza de que nenhuma é igual a ti, querida mãe. Ser santo é viver no mundo real e ir ao encontro das pessoas que o Criador colocou em nosso caminho e amá-las. Para muitos de nós, essas pessoas são a nossa própria família. A Música A Música A Música A Música Obrigado.